Bateu aquela vontade de comer um doce, mas um doce muito bom, pede pelo delivery da Sodiê da Ottoni e Maíra aqui em Porto Alegre, que trabalha só com produtos com a qualidade da Nestlé. Enfim, a gente fala em Nestlé, fala em Sodiê, sabe o que é qualidade, afinal, não é qualquer um que tem mais de 300 lojas no Brasil inteiro e mais um em Orlando. Os doces são maravilhosos, sempre com um super padrão de qualidade e a boa notícia é que a Sodiê da Ottoni e Maíra leva até você na sua casa através do seu delivery. Então ligue já para a Sodiê e peça aquele doce maravilhoso de dar água na boca. Tchau!